Olá, aqui é o Louco por Smartphones e finalmente vamos ao nosso vídeo sobre a MIUI 11 Global no Mi 9 com Android 10, tudo o que tem direito, guarda formada, mas nem tudo são flores e eu vou contar para vocês, mas antes da gente começar, se você não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações, sapeca logo o like que o vídeo é bom, depois você vai lá na descrição desse vídeo e ver todos os links da comunidade, cupons exclusivos do WhatsApp e do Telegram, todos os cupons de todos os canais de cupons num único local, meu irmão, plantão 11 do 11 vai ser aqui, 24 horas no ar, não perde essa não e quem entra nos grupos do WhatsApp, espera as próximas postagens porque não tem acesso às anteriores por culpa do WhatsApp, né, por falta de recursos do WhatsApp, nosso site de rifas, meu irmão, Mi Mix 3 a R$17 a cota, Oni Plus 7T a R$21 a cota, Lenovo Z6 Lite a R$7 a cota e já está lá um smartwatch, o Lenovo E1 a R$1 a R$1, cota popular, meu irmão, está esperando o que? Vai lá ver o nosso site de rifas, nosso vídeo tutorial, o link está aí na descrição do vídeo, como participar da comunidade e dos sorteios gratuitos da comunidade lá no Telegram, meu irmão, com o grupo Vórum, compra e venda nacional e essa semana um sorteio especial, um fone da Alphawise, são mais de 10 horas de reprodução de áudio, vedação para a prática de esporte, meu irmão, vai lá e já vê, já entra bonito participando desse sorteio totalmente gratuito, inclusive o envio, bom, vamos lá, vamos ver aqui finalmente, 1000 e 11 global estável, né, no Android 10, como eu falei, muita gente recebeu via OTA, mudando a região para Hong Kong ou para a Índia, eu não, contei com a ajuda aí do meu irmão, do Leonardo, do Delfim, né, e consegui instalar, de cara, tive um problema, que eu vou mostrar, olha o vídeo aí, não estava fazendo chamada, simplesmente assim, não estava fazendo chamada, eu instalei na quarta-feira, tinha um compromisso na quinta-feira de manhã, não, não consegui ficar, tive que mudar de novo o backup do WhatsApp, porque quando fui testar, parte de chamada, a gente testa, louco, isso daqui é básico, não estava funcionando, vocês reparem que aqui, ó, ainda está tendo a opção de gravar, de gravar a chamada, mas muita gente aí, me chamando no PV louco, recebi o Mi 9T e veio com o aplicativo de telefone do Google, vai ser a tendência, o Google não quer, nos aparelhos certificados dela, não quer gravação de chamada por questão de privacidade, então, tanto o aplicativo do telefone, quanto de mensagens, vão ser, é, é, da Google, então, morreu, não vai ter como gravar no Android 10, gente, então, não adianta ficar tentando instalar, tentando, não, morreu, morreu, ponto final, Zé Finito, acabou, tá, então, não adianta vir no meu PV, que eu não vou fazer essa mágica, correto? Então, mas não estava funcionando, e aí mudei, e fiquei logo de cara com a má impressão, deve ter atualizado, porque voltou a funcionar do nada, eu, logicamente, no dia, resetei o aparelho, reiniciei, e nada, várias pessoas tiveram o mesmo problema, que instalaram a ROM, tiveram o mesmo problema, então, não sei o porquê, mas resolveu, graças a Deus que resolveu, uma coisa que eu notei aqui, que muito ruim, não gostei, uma das coisas que eu destaquei, na 1011 global, chinesa, global não, beta, chinesa, foi a questão daquele modo ultra, muito bom para esse aparelho, que tem uma bateria menor do que a normal da Xiaomi, que é de 4000 mAh, e o modo ultra te dá várias horas de uso, inclusive, de aplicativos de mensagem, você restringe tudo, e deixa o WhatsApp, Telegram, e o telefone funcionando, e tu ganha várias horas, várias horas de uso, então, nesse aparelho aqui, é muito importante, inclusive, é de vital importância, pode salvar a vida, e eles retiraram, ou seja, repara que não tem, o atalho fica aqui na área dos atalhos rápidos, e não está aqui, enfim, nem na parte de configuração de bateria, você vai ver que aqui ainda é, inclusive, um design mais antigo, de uma ru mais antiga, me parece que seja por questões do Android 10, eles estão tendo problema na 1011 com o Android 10, e eles limparam onde pode ter esse problema, onde pode estar ocorrendo esse problema, então, vocês veem que o modo ultra aqui não tem, e não tem lá nos atalhos rápidos, enfim, eles retiraram, logicamente, eu não gostei, o black global, o modo global black, né, também não, não está aqui, já fui, já ativei lá no opção desenvolvedor, o tema escuro também, o modo escuro, e não está aqui, ó, não está, né, também, é ruim, porque vocês viram lá que o, a configuração de bateria, a parte de temas, está tudo, destoa, né, fica feio, destoa, uma outra coisa também que eu tive problema, é com relação aos meus contatos, mesmo estando tudo, entrando com a conta Google, mesmo com tudo aqui, vários contatos meus que estão no Google, sumiram, simplesmente desapareceram, então, também tive esses problemas, arrumam, você sente, ó, você sente que não tem aquela fluidez característica, isso daqui é um 855, gente, vocês reparem também que os ícones estão, ó, finalmente fixados, finalmente, chegar a notificação vai ficar aqui, eu estou no modo avião, mas a notificação vai chegar sem problema algum, né, então, está funcionando a parte de, de manter aqui os íconezinhos das notificações, graças a Deus, ponto positivo, mas vocês, ó, ainda não está com aquela fluidez que, que a gente espera, que eu já vi em outras runs, inclusive, na run, principalmente na run chinesa, louco, eu posso atualizar, posso, olha só, se você não, a qualquer momento eu posso voltar a ter esse tipo de problema, de não voltar a chamar, eu posso ter um, o que eu sinto aqui é que a run ainda não está, eles lançaram, tiraram partes aqui, algumas coisas, e lançaram a run para simplesmente lançar, para poder já botar o bloco na rua, porque a galera está reclamando muito, mas se você está na MIUI 10, enfim, na global estável, funcionando bem, assim, apesar de que eu, eu acho a MIUI 10 nesse aparelho que é completamente diferente da chinesa, né, a chinesa é muito mais fluida, mas se você está com a MIUI 10 global funcionando bem, meu irmão, espera um pouquinho, se você trabalha com o aparelho, espera um pouquinho, tem gente que só usa para contato e tal, não precisa, sabe, é o usuário básico, aí tudo bem, eu acho que para o usuário básico a run já dá para segurar, mas para o usuário avançado, eu ainda não testei o GPS aqui, se está funcionando, ainda tem coisas a testar no aparelho, eu acho que é melhor dar uma esperada, porque você sente que a run ainda não está redonda, 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 é isso que eu tinha para falar para vocês, nós vamos falar disso, porque eu estou bastante frustrado, nós já estamos, vamos virar o ano aí, gente, já estamos há dois meses de virar o ano, e a Xiaomi não consegue aí, em vários aparelhos com problema, né, então eu estou um pouco frustrado, nós vamos conversar sobre isso na nossa live, que vai ser nesse domingo, dia 3 de novembro, às 7 horas, vamos sortear o MIA, às 7 horas da noite, vamos sortear o MIA 3, que já saiu lá na rifa, já fechou, vamos sortear o fone da Alphawise, você vê o vídeo tutorial aí que está na descrição, enfim, vai ser uma live dinâmica, a gente vai falar mais aqui da MiWi, que eu estou decepcionado, eu acho que já tinha que estar com esse processo muito mais avançado, eu acho que das vezes que eu acompanhei, esse tempo todo que eu estou acompanhando a Xiaomi e a MiWi, desde lá da MiWi 7, né, isso utilizando, né, porque eu já acompanho a Xiaomi desde o início da década, desde o surgimento dela, mas que eu efetivamente estou utilizando desde o Note 3 Pro, ó, eu realmente estou, é a mais lenta, é a atualização mais lenta, lança um aparelho por dia, toda hora pare um aparelho, toda hora sai um aparelho, aparelhos sem, muitas das vezes, sem sentido de existir, né, com modificações esdrúxulas, como nós vamos falar do Redmi Note 8T, nossa senhora, que erro grosseiro que a Xiaomi cometeu ali, né, que erro grosseiro, o aparelho veio maior, mais bruto, só por causa do NFC, que normalmente nem funciona, que é outra coisa que a Xiaomi tinha que providenciar de funcionar direito, porque as pessoas não conseguem configurar, sabe, a gente vai falar disso amanhã na nossa live, vai bater um papo gostoso e as lives vão ser assim, não vão ter mais dias certos, nós vamos falar a respeito disso tudo na nossa live amanhã e os sorteios, meu irmão, vai lá ver o vídeo tutorial e vem participar dessa festa, um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima, nós vamos aí fazer um review legal da 1011, vamos dizer o que a gente acha, e quando ela estiver totalmente estável, vamos dar a nossa opinião sincera a respeito, mas no momento um pouco frustrado, porque as principais coisas aqui retiraram, fora aquelas que não funcionam também, como que eu já ia deixando, esquecendo aqui a parte das respostas rápidas, que é uma coisa que eu também tenho ansiedade e não consigo fazer funcionar, ainda não tive uma resposta rápida, vou configurar todos os aplicativos para ver se esse negócio aqui, vou selecionar tudo para ver se esse negócio aqui vai e funciona, enfim, porque até agora não recebi, isso daqui é uma coisa interessante, gente, eu utilizo na Honda Samsung, na One UI e funciona bem legal, é bem legal, você está vendo o vídeo, você já responde ali e continua vendo o vídeo, e é muito legal isso daí, sem ter que descer a barra toda e simplesmente ficar sem a imagem do vídeo, é isso aí, link na descrição, um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. E aí Obrigado.